Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehoc, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera vamos aí pra mais uma partida no MyClub galera, vamos lá com a nossa série MyClub na raça Vamos ver se a gente consegue aí encaixar mais uma vitória pessoal, nós estamos vindo agora de duas vitórias seguidas Eu peguei uma partida bem tranquila no jogo retrasado, uma partida tranquila, meu adversário não sabia nem jogar direito galera Nem coloquei no canal porque não teve muita graça E na partida anterior eu tava ganhando, o cara derrubou, o cara derrubou não, o cara puxou o cabo e eu fiquei com a vitória Acho que já tava 3x0 pra mim ali, não ia ter como mesmo Vamos agora então pra tentar chegar aí a nossa terceira vitória seguida aqui no MyClub Nosso time essa semana aqui sofreu aí algumas mudanças galera Dessa vez Kipembe assume o lugar do Boateng Boateng tá no C essa semana aqui, o Kipembe tá no B Então ele ficou no lugar do Boateng Rock Mesa agora já é o titular Consegui formar um jogador melhor do que tava o Rock Mesa Formei esse aí que eu coloquei agora que é o Cubas É um jogador bola bronze galera, mas é um bom jogador Então eu vou jogar com o Cubas no nosso time E também o centroavante continua ali o Roger Eu gostei bastante aí das últimas partidas do Roger E vou mantendo ele de titular por enquanto né Vamos ver se ele corresponde aí nessa partida Vamos ver se ele consegue Se ele segue aí jogando bem Nosso banco de reserva tem também algumas novidades ali O Jara também que é um jogador chileno Eu coloquei no banco Um jogador que tô usando bastante ele também Formei um pouco ele lá no Nas partidas contra o computador né Dei uma avaliada nele Achei que dá pra jogar com ele online aqui E tem outros caras ali também no banco O Felipe Anderson que eu tirei essa semana aqui E alguns outros caras novos ali Vamos ver se Como é que o time joga pessoal Vamos lá Vamos em busca aí da terceira vitória seguida Já sai tocando ali o Messi O Miranchuk Continua titular Miranchuk Segunda semana seguida que ele tá no B E o Konoplyanka também tá bom galera Então eu Fiz aí né Uns ajustes no time Com jogadores que tão no B Essa semana aqui Lembrando que os jogadores que estão no B Não tem chance de vir ruim Então É muito bom ter eles de titular né Olha o lag que tá dando nisso hein cara Misericorne Olha o time do Corinthians Chegado Já levei o gol velho Mas que caceta mano Puta cara Tá um lag do caramba galera Não sei nem se isso aqui vai dar certo Nossa senhora mano É brincadeira O cara vai jogar pés online Ele liga até a sogra no roteador né Puta é muita sacanagem né meu Eu vou tocar devagar a bola aqui Eu preciso Preciso ver qual é que é né O tempo de resposta do time tá horrível cara Olha ó Olha olha Quase que não chega na bola ali o Konoplyanka Tentei o passe aqui E olha o Messi Bateu ali o Messi Tá lento Pesadaço pessoal Vamos ver né Aqui na raça mesmo Honrar o nome da série né Vai bater ali o Messi Vamos lá Bateu o Messi Bola fica ali com O Miranchuk Que pemb Tocou Tocou Konoplyanka Olha o Messi de novo É outro escanteio E o lag não sai cara Nossa Pelo amor de Deus Jogar assim dá até desgosto cara Play José É play o nome do cara aqui Brincadeira Vamos lá Sai tocando ali O nosso time Messi Traz pra lateral Olha isso Não consigo né Não dá Tem que jogar um por hora galera Não dá pra fazer jogada rápida Aí ó Tem que ir naquela paz Tranquilidade E agora eu vou acabar levando um contra-ataque ainda na cabeça Olha o Cubas Passou reto Um jogador bola bronze aqui Tentando imitar online o Cubas Messi Nossa Tá horrível cara Ai mano Sinceramente Sai tocando Olha o Michael Olha Jesus mano Olha Gente Parece que o time bateu uma feijoada Mas sabe aquela feijoada com os pedaços de porco mesmo Olha o passe ali pro Messi Vai Messi Coragem meu filho Tentou conduzir a bola e tá difícil Vou lutar pelo empate né Vou ver se melhora aqui Olha eu nunca fui um cara que puxei um cabo na minha vida Sinceramente eu sempre fiquei até o final Mas eu juro por Deus que tem partidas que dá vontade de puxar o cabo e ir embora mesmo cara Sinceramente Vamos lá Vamos se ajeitando aqui Konoplyanka Cruzamento dele ali A zaga tira Tá uma bosta a partida Vamos lá Vem tocando ali o Corinthians Verratti Simeone Olha Cuidado Sai tocando devagar aí Não pode bobear na zaga né Esses caras são sem vergonha né Eles deixam a partida pesada E aí joga Olha a jogada do Nossa Que que é isso Vê que a partida tá pesada E joga pressionando a seda de bola né Que é pra Que é pra zaga dar aquela pichotada e roubar né Tomar cuidado ali atrás 32 minutos Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui cara Vamos lá Roubou a bola de um Michael Olha aí Agora deu certo Messi Olha Olha as travadas que tá dando nisso Minha nossa Não dá velho Não dá Vou jogar Vou mudar meu jeito de jogar É que o duro é que eu não sei galera Eu Eu tenho um jeito de jogar Que é uma bosta de jogar com o Lego Eu gosto de conduzir no bola Essas coisas Mas até que deu certo a jogada agora Olha o Roger É meu filho Boa É a lei do ex velho Grande Roger Empata o jogo aqui Foi na sorte Deu certo a jogadinha ali Trabalhou bem o Zaragoza Vamos lá 38 minutos Estão tocando na calma aqui Roger Tento passe Olha aí Messi Conseguiu ficar com ela Olha o Roger Olha o Roger Pegou a bola Roger Nossa Pegou na trave Chutaço na trave ali galera Vamos lá Vai batendo ali o Cessna Tomar cuidado aqui com a zaga Pelo menos não tá ruim pra setar jogador Tem alguns tipos de lag galera Que dá no jogo Que eu acho que é o pior lag que tem Que é aquele que atrasa a troca do cursor Nossa Aí fica um negócio de louco Olha aí O cara se embananou Toda agora o Messi cruzou Sai tocando ali com o goleiro Olha a jogada de novo Vamos lá gente Vai 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 O jogo tá aberto aqui Puta Primeiro gol tomei Não consegui nem posicionar a zaga O cara deu um chute Fez um gol em mim Olha lá É goleiro Goleiro é muito bom galera Olha Recomendo muito um goleiro desse Pra você que acabou de fazer um Um transplante no coração Você que trocou a válvula aí Se quiser saber se o coração realmente ficou boa a cirurgia Pegue o Sirigu e põe ele no gol Põe no gol Se você ficar vivo até o fim do dia O coração ficou ótimo Vamos lá Bateu ali o Roger Tira de cabeça a zaga do Corinthians O Roger vai mandando no time Olha a lerdeza do zagueiro Meu Deus cara Draxler Michael Cuidado gente Cuidado Isso velho O cara se afobou Ali não pode sair jogando Com um leg Meu amigo Sai batendo É isso Devagar Roger Roger Ele e o Messi Tentou o passe Tentou o passe ali Errou 55 minutos Eu tenho certeza que dá pra ganhar Sai tocando Cubas Olha ele aí Vocês acreditam que eu Eu peguei o meu busquê Transformei em preparador e apliquei no Cubas É meu amigo Aonde chega a loucura de uma pessoa Joguei um bola preta Pra aumentar o overall do Cubas Ele aumentou bastante É um jogador que eu já conhecia também O Cubas Eu já tinha disputado um campeonato com ele Daqueles campeonatos de montar elenco E o campeonato que a gente montou Ele tinha que ter uma numeração máxima de overall Então Pra encaixar Eu tinha que ter um jogador mais ou menos fraco Olha que jogada ali O Roger vai saindo na cara do gol Não Perdeu Nossa Que passe velho Que passe Foi o Conoplianca que eu acho que pôs essa bola Puta Tava na cara do gol ali o Roger 63 minutos E o Cubas é um jogador muito bom galera Tem um overall Nossa senhora Chuta daí Quase que o Sanches faz um gol contra Aquele momento em que a gente sofre um mini ataque cardíaco 65 minutos Olha o tio Chegou batendo ali É outro jogador também Bola prata Muito bom O tio Ele que é cheio de sobrinhos Vamos lá Toca ali com o Miranchuk Roger Olha o pivôzão ali Roger Ah mano Enfeitei demais Cara 68 minutos O time tá cansando já Tá tão perto de fazer o gol Cara Sanches Cubas Tentou o passe ali o Conoplianca E vem o Zaragoza Olha o Corinthians Tocou por cima Nossa Passa perto Lance perigosíssimo ali do nosso time Quase que leva o gol Falta pouco pra acabar a partida Tocamos ali no Messi Miranchuk Olha o passe por cima Pela dominada ali Do Roger Demorou Demorou demais ali Vamos lá Cubas Faz a marcação ali O tio Sanches Bola nas costas Vem pra cima ali O time do Corinthians Faz o desarme ali O Marcon Jogo duríssimo aqui Agora o Corinthians melhora na partida Que pemb na marcação Miranchuk Devolve ali no Messi Ai mano Tentei fazer um 2 Ele não deu Essa jogadinha tá pronta Pra dar certo Cara Vamos lá O cara tá jogando Com a linha bem alta Vai patendo pra frente Olha as águas do Zaragoza Eu tô vendo no mapa ali Tá jogando no máximo A linha defensiva dele Puta que pariu Se eu conseguir acertar ali No passe com o Roger Eu faço a tabela no Messi 80 minutos Tem um tempinho ainda Galera Vamos ver Que pemb Bato pra frente ali O Sirigua Roger Messi Corre Roger Pra cima Não Ah meu Deus 83 minutos Chutou pra frente ali O goleiro Tá acabando o tempo Uma partida O Roger perdeu um gol Na cara do gol Cara Era pra tá ganhando o jogo 85 Bateu o Sirigu Tira de cabeça Miranchuk Tocou por cima Ele começa E muito forte a bola É Puta cara Empatezinho né pessoal Pelo menos O que o juiz Tá dando ali O juiz Deu o que? Falta? Tem de nada Dessa falta ali O cara colocou no vermelho Ali o time dele Vai vir pra cima O cara Vai arriscar Vai arriscar tudo ele Vamos lá Bateu ali Mas bateu de churrasco A bola Sanches 88 minutos Olha o Sanches Pra tentar Atirar Defendeu ali o goleiro Tio Liga o contra-ataque Vai 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 Lá vai o Messi Olha o Messi Na cara do gol Vira o jogo Zaragoza Nossa senhora Que partida Velho Nossa Acabou mano Eu não acredito No final do jogo Eu tava falando né De fazer a tabela No Roger Nossa Olha esse cara Deve tá me xingando Horrores Coitada Da minha mãe É acontece né Ele arriscou Ele veio pra cima Com tudo no vermelho É um perigo Fazer isso né Porque a zaga Também sobe No vermelho Que vitória hein galera Chegamos a Três vitórias Seguidas então Igualamos aí O nosso record Tá bom cara O adversário Não era ruim Mas o lag Atrapalhou demais A partida Lag demais Mas é isso aí galera Vamos que vamos E até o próximo episódio Aqui do nosso MyClub na raça Tem que renovar Esse técnico aí Tá acabando O contrato dele Valeu galera Um abração E vida longa Ao Footrock Valeu Fui Ótimo Tchau 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 Obrigado.